Agora é a vez do comentário do advogado Ney Santos Arruda. Segunda-feira passada, esteve em Porto Alegre o ministro Joaquim Margosa, presidente do Supremo Tribunal Federal. Significa presidente do Poder Judiciário, a mais alta corte do país. E essa visita que ele fez a Porto Alegre, ele aproveitou para conhecer o presídio central. A vergonha do Rio Grande do Sul, que vem de anos e anos e anos e anos. Eu anotei alguns dados, por exemplo, em 1995, Havia, nesse presídio central, 1.700 presos. Agora, em 2014, tem 4.411. 4.411. Dizem que é uma vergonha, que chega lá, a polícia nem pode entrar, porque os presos se organizaram e fazem o que querem e o que podem. E o que não podem também. Fazer o quê? O que é que disse o presidente do Supremo? É uma vergonha, tem que acabar com isso, tem que fazer tudo novo. E, em síntese, foi isso. Mas esse é um problema que vem de longe. Não vamos culpar nem esse, nem a governadora anterior, nem governador. Não. Isso vem de longe. O poder público não tem cuidado disso. Tanto que, agora, já com o novo secretário da Defesa e da Polícia, fica-se sabendo dos dados a respeito dos seus projetos e o que é que vai enfrentar. Assaltos na Copa. Assaltos na Copa. Prender e botar onde? Roubo de furtos de veículos. Prender esse pessoal que merecia estar preso e botar onde? Lá, junto com os 4 mil. Homicídios e latrocínios. Gente que rouba, gente que mata. Botar aonde? E a corrupção pública. Então, meus amigos, é um problema tão angustiante, e quem trabalha na justiça, como eu, há 61 anos de advogado, eu estremeço, porque eu não vejo uma solução a curto prazo. Isso não é só lá em Porto Alegre. É na maioria absoluta dos presídios do Brasil. Aqui em Lajeado, por exemplo, um presídio para pouca gente, parece que para cento e poucos foi construído, hoje parece que tem mais de 300 presos. Não é assim que vai se melhorar e vai se cumprir o desejo da justiça de tentar recuperar os presidiários, socializá-los, melhorar, para que eles saindo do presídio, saiam melhores e possam trabalhar e se integrar à sociedade. Não é isso que vai acontecer. Com esse tipo de presídio, com esse tipo de gente. É um grande problema. Problema dos maiores da vida brasileira. A socialização dos presidiários. Deus queira que os futuros governantes, já os atuais, tratem com delicadeza, com respeito, dentro dos princípios democráticos. Mas todos nós devemos nos interessar por esse assunto. É importantíssimo. Tenham todos um excelente fim de semana.